Olá, queridos amigos e amigas, que Jesus abençoe mais essa nossa reflexão. Hoje trazendo mensagem do Espírito Sheila, essa querida enfermeira espiritual que socorre a todos nós em nossas dificuldades. Ela escreveu uma mensagem pelo médium Clayton Levy, que está no livro Convites de Sheila, da editora Allan Kardec. E ela diz que a terra pode ser comparada a abençoado hospital acolhendo as almas enfermas. É uma ideia muito ilustrativa da nossa condição espiritual, comparando a terra a um grande hospital. E, sendo assim, nós somos os pacientes que estão aqui momentaneamente internados com as doenças da alma, doenças essas que muitas vezes se refletem até no corpo. As doenças básicas da alma são aquelas que surgem quando nós nos distanciamos do amor, do perdão, da fraternidade, da alegria, da esperança, da fé, da boa convivência com o nosso próximo. Quando nós nos distanciamos da caridade e, portanto, vivemos no egoísmo. Quando nós nos distanciamos da humildade e, portanto, vivemos orgulhosamente, soberbamente. E aí criamos conflitos na vida, em nossas relações. E nos afastamos, de certa forma, do eixo divino, do Pai que nos criou por amor e para amar. Quando isso acontece, a nossa alma adoece e, muitas vezes, o adoecimento do espírito se reflete no corpo. A terra é o nosso hospital, onde viemos aqui nos tratar, viemos buscar aqui a reparação, a reeducação dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos negativos, das nossas emoções desvairadas, das nossas paixões inferiores, que tanto nos desequilibram. E, consequentemente, nos adoecem. Portanto, vale a pena passar aqui, nesta vida, sempre com esta preocupação maior e buscarmos o nosso equilíbrio interior. Buscarmos, sim, os tratamentos médicos que a medicina nos oferece. Mas, sem prejuízo e, principalmente, buscar a nossa harmonia interior. Situação que a gente conquista através do grande mandamento que Jesus nos deixou, do amor. O amor ao próximo, do amor a Deus e do amor a nós mesmos. Isso nos cura, isso nos harmoniza, o amor nos pacifica, o amor abranda o nosso coração. E aí nos tornamos pessoas maleáveis, generosas, dóceis. Diminuiremos os nossos conflitos, as nossas insatisfações, os nossos recalques, as nossas frustrações. Evitaremos o acúmulo de mágoas, ódios, vinganças. Porque estaremos trabalhando para higienizar o nosso coração. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falou que bem-aventurados eram, dentre outros, os puros de coração. Ter um coração puro. É ter um coração leve. E, muitas vezes, o nosso coração anda pesado. Pesado por rancores, mágoas, ressentimentos, baixa autoestima, ódios. E tudo isso pesa no coração e, consequentemente, pesa na alma e pesa no corpo. Adoecendo a nós, adoecendo a nossa vida, adoecendo as nossas relações como um todo. É bom, então, que a gente se identifique com essa situação de ser um espírito que está na Terra em tratamento espiritual. Estamos aqui para nos reeducar, buscar caminhos que sejam mais compatíveis com as lições que nosso Mestre Jesus deixou a todos nós. Ele que é o grande médico das nossas almas. Ele que nos ensinou, por exemplo, o perdão como uma grande profilaxia para a nossa saúde espiritual e, por que não dizer, para a nossa saúde mental. Porque, quando nós guardamos os detritos das mágoas, dos ódios, dos ressentimentos, da inveja, da cobiça, nós criamos zonas perigosas para o nosso próprio equilíbrio. Nós nos transformamos em pessoas com energias mais negativas, mais baixas. Desequilibramos o nosso mundo íntimo e damos margem a desequilíbrios no corpo físico, porque espírito e matéria estão constantemente se interpenetrando. Portanto, eu gostaria de, nesse momento, já que estamos sob o tratamento espiritual aqui na Terra, chamar e pedir a bênção do Médico Jesus, para que ele possa vir nesse momento em que você se sente desanimado, desgostoso da vida, carregando problemas, fardos pesados, doenças, problemas de ordem geral. Vamos pedir a ele que, mais uma vez, ele passe por nossa vida. Olhe para cada um de nós, com seus olhos de ternura, com as suas mãos generosas, com seu coração repleto de amor, envolvendo você e a todos nós, nas bênçãos de paz, de ânimo forte, de movimento de fé, de esperança, em dias melhores, ensinando-nos o remédio do perdão, o remédio da paciência, nos conduzindo ao esforço de nos limparmos por dentro, de não cultivarmos mais os espinhos que nos machucam, de abrandar o nosso coração, de perdoar a quem nos feriu, e de perdoar a nós mesmos, pelos tropeços que demos nessa existência. Jesus nos abençoa para recomeçarmos a marcha, retomarmos o caminho, prosseguindo, confiantes, de que, de mãos dadas com Cristo, haveremos de, a cada dia, nos curarmos um pouco mais na direção do amor de Deus que cura todos os nossos equívocos. E as bênçãos de Jesus nos envolvam agora e sempre.